O Primeiro-Ministro presidiu na Praia ao lançamento do Programa de Formação e Capacitação Digital Codé Verde, uma iniciativa do Governo criada no âmbito da transição digital de Cabo Verde para maximizar a capacidade empreendedora e de empregabilidade dos jovens. A Estratégia Nacional de Promoção do Emprego Digno traz à tona o Programa Codé Verde para a formação em literacia digital dos jovens. Visa maximizar as competências para a transição digital que o Governo quer promover através do Ministério da Economia Digital em parceria com o setor privado. Este é um programa de formação e reconversão de jovens que estão à procura de uma oportunidade na área do digital. Esta vai ser uma área com toda a certeza com muita saída. Nós queremos ter cada vez mais jovens na formação profissional virados também para a programação e estamos numa parceria pública ou privada em instituições como o IFP e a NOSI, mas também empresas como a PricewaterhouseCoopers, que é uma empresa internacional, outras empresas também nacionais como a Syntax, como a Chuva, startups nacionais que podem formar jovens programadores e que podem absorvê-los nos seus quadros. O protocolo assinado entre o Governo e a empresa PwC, empresa de tecnologia portuguesa, vai dar oportunidades de formação e tem por objetivo criar empregos na área da STIC. A partir do pré-escolar em diante, devem ser criadas estas competências das crianças e dos jovens, defende o Primeiro-Ministro. Aprendizagem ao longo da vida. E tem sido essa a nossa missão, o nosso foco. Porque antes de instrumentos, antes de aprendizagem, de conhecimento, há um problema aqui de atitude, que é preciso, de facto, mudar de paradigma. Mudar de paradigma significa que é pôr foco naquilo que, de facto, é transformador. E esse foco não é apenas um discurso do Governo. É nós acreditarmos e temos a certeza que é assim mesmo, o cidadão que é o Governo. Particularmente os jovens. E é a atitude também não deixarmos ficarmos presos a limites. O Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, Olavo Correia, exultou os jovens a aproveitar as oportunidades do programa Code Verde. O papel do Governo não é fazer, mas é ajudar a fazer acontecer. Porque nós confiamos e acreditamos que temos talentos para fazer acontecer. E se nós criarmos as condições para que os talentos possam fazer acontecer, eles fazem acontecer e o país avança, o país progride, o país evolui e conseguiremos ter um país melhor para todos. A visão de Cabo Verde como um centro das tecnologias de informação e comunicação visa contribuir para a diversificação económica e alavancar tecnologias digitais no país até 2030.